Olá, eu sou Dudu, sindicato bancário de Porto Alegre, estamos aqui na região de Gravatei, Castaninha, seguindo o nosso material, conscientizando os trabalhadores bancários da região. É isso aí, eu sou a Sá da Caixa e já comentei para vir com Dudu conversar com os colegas e dar uma olhada na Geniza. Esse modelo que fragiliza a segurança dos nossos colegas na sala de alto atendimento. A gente está de olho e vamos seguir pressionando para que tenhamos todos protegidos em centro da Geniza. Depois de encerrar o giro pelas agências que ainda possuem o Agiliza na sala de alto atendimento, foi hora de vir aqui na agência do Irmão, onde a gente tem um modelo e o Agiliza dentro da agência, com os colegas seguros. É assim que tem que ser.